Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu vou amar Fazer, vencer Vencer, vencer Na vida, vencer Nas mãos do meu Jesus Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu vou amar Fazer, vencer Vencer, vencer Na vida, vencer Nas mãos do meu Jesus Que Ele vive, eu posso crer Estar nas mãos do meu Jesus Que Ele vive, eu vou amar Estar nas mãos do meu Jesus Porque Ele vive, eu posso crer Eu posso crer Fazer, vencer 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 Na vida Estar nas mãos do meu Jesus Que Ele vive, eu posso crer Estar nas mãos do meu Jesus Que Ele vive, eu posso crer Estar nas mãos do meu Jesus Que Ele vive, eu posso crer Estar nas mãos do meu Jesus Estar nas mãos do meu Jesus Que Ele vive, eu posso crer Estar nas mãos do meu Jesus